certeza, que tudo aquilo que o Senhor assentou no coração dela, será falado Senhor nessa noite para os nossos corações, assim nós como igreja, nós recebemos e honramos a profeta aqui nessa igreja, em nome de Jesus, a igreja diga, boa noite igreja, quase já convosco, pode tomar o seu assento, quem trouxe sua Bíblia pode abrir ela em Deuteronômio, quem sabe hoje eu consigo, onde eu não consegui entrar aqui, onde eu queria, aleluia antes de ler com vocês, eu quero primeiro agradecer né, o pastor Wagner e a pastora Nádia, mas também agradecer os jovens que confiaram em mim para ministrar nesses dois dias, é uma honra, eu gosto de ministrar para jovens, diz a minha filha que tem 18 anos, mãe eu não sei como é que esses jovens gostam tanto de ti, eu falei que eles não moram aqui em casa, eu quero só falar que ontem, eu só dei uma, eu só liberei uma, na verdade só liberei algumas palavras proféticas aqui ontem, mas ontem quando eu falei sobre o livro do profeta Daniel capítulo 1, e eu falei que Nabucodonosor o que ele queria de Judá, eram os jovens, e não eram qualquer jovens, eram os jovens da linhagem real e nobres, e eu só falei né, nem o diabo, nem o inferno quer qualquer jovem, e aí hoje o senhor seguiu ministrando comigo isso, e eu gostaria de reiterar aqui para os jovens, para mim jovens é de 0 a 100 anos né, então é, eu queria reiterar os jovens que, primeiro, o mundo não tem nada que ele possa nos oferecer que é melhor que Jesus, nada, um dia uma jovem me perguntou, mas por que que tu é tão apaixonada por Jesus, aí eu falei porque chegou uma hora na minha vida que a única coisa, ou a melhor coisa que eu tinha era Jesus, chegou um tempo na nossa vida que foi só eu e ele, e foi muito bom, foi difícil, mas foi muito bom, e eu não troco hoje Jesus por nada, e nem por ninguém, e nem por nada, e nem por ninguém, então eu queria dizer aos jovens, Nabucodonosor podia querer qualquer coisa, talvez alguns teólogos erroneamente podiam pensar, o que Nabucodonosor queria era a prosperidade de Judá, a fama de Judá, não, a honra de Judá, não, o que Nabucodonosor queria era os jovens, outro dia me chamaram para expulsar o demônio numa casa lá, num domingo de noite, eu não queria ir porque eu estava cansada, nós tínhamos ido servir a Deus numa casa de recuperação, e eu mandei três jovens lá, falei, vocês vão lá e no nome de Jesus manda o demônio embora, passou um pouco, eles ligaram e falaram assim, pastor, o demônio não está saindo, eu falei, pelo amor de Deus aí eu falei assim, enfia ele dentro do carro, traz aqui, passou mais um pouco, eles ligaram de novo, nós não conseguimos botar ele dentro do carro, falei, meu Deus, vocês estão em três? Aí eles falaram, você vai ter que vir aqui, eu fiquei brava realmente, quando eu fico brava, e eu falei para o meu marido, eu vou ter que ir lá, só coloquei um abrigo, e quando nós chegamos lá, o menino já estava até sem camisa, um jovem estava com o pé no pescoço dele, e eu falei assim, não, vou expulsar o demônio de ninguém pelado, bota a roupa no menino, e aí eles falaram assim, e eu falei, solta o menino, eles falaram não, pastor, ele vai fugir, ele não vai fugir, ele vai pegar tudo que é dele e vai embora em nome de Jesus, e aí botaram a camiseta nele, e quando ele tentou se levantar, falei, amarrado, em nome de Jesus, e quando eu fui expulsar o demônio desse rapaz, eu quero que você preste atenção, vocês jovens, de zero a cem anos, o demônio só teve acesso àquele rapaz porque ele tinha caído em adultério, quem está me ouvindo? E o que o demônio falou na boca dele foi o seguinte, me entrega o violão, e o filho, e eu vou embora, eu falei, cala a boca que eu não negocio com o inferno, mas ficou muito claro para mim, que aquele demônio acessou ele, e fez ele cair em adultério, não era por causa do corpinho, não era por causa do ato sexual, era porque ele queria a herança, e a herança são os filhos, e a Bíblia fala sobre um inimigo que a igreja tem, chamado assírio, ou o demônio que agia através dos assírios, que é a Lilith, e esse demônio, quando ele ataca a igreja, ele não está interessado nas paredes, no data show, no microfone, ele não está interessado, aleluia, às vezes no orador, mas ele está interessado na herança, a herança, a herança, que Deus confiou na mim e na tua mão, então eu vou dizer para você, uma conferência de jovens, ela é muito importante, porque ela precisa tratar com a igreja como cuidar da herança, eu não estou ouvindo nenhum glória, Deus, nenhum aleluia, nenhum misericórdia, porque a igreja não entendeu ainda do que eu estou falando, não existe nada, absolutamente nada mais importante, hoje, aqui dentro, aleluia, no meu, na minha visão, no meu parecer, com os nossos filhos, e quem não tem, quem não os tem fisicamente, pode vir a ter, mas também tem os que terão os espirituais, e eu quero que você entenda que, se nós não cuidarmos deles, o inferno vai tratar de cuidar, o meu pai na fé, e o Taílson conheceu, ele foi recolhido por Deus há muitos anos atrás, ele era, ele foi um traficante de drogas, e ele se converteu, e ele ficou poucos anos convertido, mas nos poucos anos, ele gerou a mim e a tantos outros, e esse homem, há muitos anos atrás, um homem analfabeto, que só conseguia ler a Bíblia, nenhum outro livro ele conseguia ler, porque ele era analfabeto, mas Deus permitiu que ele lesse a Bíblia, ele dizia, o slogan do evangelismo dele era, seja pai do seu filho, antes que um traficante o adote, então eu queria que você pensasse nisso muito hoje, eu não sei com quem Deus está falando, mas Deus está falando com alguém, porque Deus não me deixa entrar aqui onde que eu quero, e também, aleluia, eu quero dizer a você que, a igreja precisa voltar aos primórdios, o Ismael, ele abriu o culto aqui falando sobre, por se multiplicar a iniquidade, o amor de muitos esfriaria, e algumas pessoas dizem assim, ah, o amor da igreja esfriou, esfriou porque multiplicou a iniquidade, se eu e você largarmos o pecado, largarmos a transgressão, e largarmos a iniquidade, porque são três níveis de pecado distintos, se eu e você largarmos isso, então, aleluia, o nosso amor não vai esfriar, vou dizer de novo, aleluia, se nós não, se nós largarmos tudo aquilo que nos separa de Deus, então o nosso amor não vai esfriar, e algumas pessoas tem dito, pastora, mas não é fácil amar quem te trai, não precisa dizer isso para mim, aleluia, mas eu digo para você que é possível, e Deus vai restaurar isso dentro da igreja, porque em nome de Jesus, Deus está erguendo uma igreja, que como eu falei ontem à noite, vai escolher, mergulhar no nível mais profundo de santidade, Deuteronômio capítulo 7 diz assim, quando o Senhor teu Deus, te tiver introduzido na terra, qual passas a possuir, e tiver lançado fora, muitas nações de diante de ti, os Eteus, os Girgazeus, os Amorreus, os Cananeus, os Ferezeus, os Eteveus e os Jebuseus, sete nações mais numerosas e mais poderosas do que tu, e o Senhor teu Deus, as tiver dado diante de ti, para as ferir totalmente, totalmente as destruirá, não farás com elas conserto, nem terás piedade delas, quem te aparentarás com elas, não darás tuas filhas, a seus filhos e não tomarás suas filhas para teus filhos, pois elas fariam desviar teus filhos de mim, para que servissem a outros deuses, e a ira do Senhor se acenderá contra vós, e depressa vos consumiria, porém, assim lhes farei, derrubarei os seus altares, quebrarei as suas estátuas, cortarei os seus bosques, e queimareis a fogo as suas imagens de escultura, porque povo santo és ao Senhor teu Deus, o Senhor teu Deus te escolheu, para que fosses o seu povo próprio, de todos os povos que sobre a terra há, até aqui, é, o Ismael pediu que eu falasse sobre, aleluia, sete montes de governo, e eu tenho ministrado isso onde eu posso, onde me permite, né, o Espírito Santo falar, a Bíblia fala aqui, aleluia, que Deus faz uma promessa, quero que você preste atenção, nós temos muitos profetas aqui hoje, fiquei muito feliz de ver, muita gente que eu não via há muito tempo, mas, eu, quando eu posso, né, eu sempre prego sobre a coluna vertebral da igreja, é um livro, que em nome de Jesus, um dia desse vai sair, que fala sobre os cinco ministérios, né, e a Bíblia é tão profunda, mas ela é tão específica em algumas coisas, e, um dia eu vi um pastor que eu respeito, e verdadeiramente, são poucos que eu respeito, um pastor que eu respeito, ele pregou, e ele falou assim, Paula, eu li, que a igreja no Brasil, ela cresce na largura do oceano, mas na profundidade de uma piscina, e verdadeiramente o Evangelho no Brasil é assim, é muito raso, e é por isso que milhares de pessoas no Brasil hoje são escravas, escravas do sistema, escravas da política, escravas do medo, escravas da miséria, escravas de maldições hereditárias, escravos de conceitos e de cultura que é familiar, e aqui a Bíblia diz que Deus faz uma promessa, e Ele fala assim ó, existe sete nações, sete povos, eles são mais numerosos que vocês, todavia, eu vou derrubar os altares deles, eu vou queimar as imagens deles, eu vou, aleluia, consumir eles, aleluia, para devolver para vocês aquilo que é de vocês por direito, todavia, quando eu fizer isso, não permitam mais, aleluia, que as tuas filhas tenham, aleluia, aliança com os filhos deles, e nem os filhos deles com os teus filhos, o que Deus está falando aqui, aleluia, os sete montes de governo, dizem respeito a sete esferas da sociedade, né, sete lugares, aleluia, de governo na terra, que Deus quer, mais dia, menos dia, Ele vai fazer isso, quer a igreja entenda, quer não entenda, Ele vai colocar homens e mulheres de governo, homens e mulheres que vão permitir, que o Espírito Santo mude a tua mente, mude a tua forma de pensar, aleluia, e principalmente, que você, pessoas que vão permitir, que o Espírito Santo de Deus te faça livre, de todo tipo de escravidão, aleluia, talvez você vai dizer assim, eu não sou escravo de nada, aleluia, é o que eu mais ouço, eu ouço pastores, aleluia, dizendo, eu não sou escravo de nada, mas eu ouço pastores escravos de um sistema, babilônico, que tem que pagar taxa para a igreja ficar aberta, não entendo isso daí, não entra na minha cabeça, pastor Alessandro, não entra na minha cabeça, o meu marido falou assim, semana passada, semana atrasada, não prega mais para ímpio, só prega para pastor, que faz parte dessa igreja aí, que tem que pagar taxa, aleluia, para ver se ele se converte, para te mudar a mente deles, eu falei, quem muda a mente é o Espírito Santo, mas eu creio, que o Espírito Santo de Deus, ele vai mudar a mente da igreja verdadeiramente, e é por isso que eu tenho pregado, lutado, gastado meus dias, toda a minha saúde, para que a igreja entenda, pastora, tu está falando do quê? Meu marido, ele me sai com algumas pérolas de madrugada, porque a gente faz ceia toda noite, desde o dia que eu descobri que eu estava doente, e toda noite então, aleluia, nós temos um charamandácia familiar, e um dia ele, aleluia, eu reclamo, reclamo de dor, porque verdadeiramente eu tenho muita dor nos cortes, e agora há pouco tempo descobriram que esqueceram algumas coisas dentro de mim, e aí eu estava reclamando, porque depois da cirurgia não posso, não consigo pregar duas vezes no mesmo dia, e às vezes em conferência, ou em congresso, eles querem que a gente pregue mais que uma vez no dia, não consigo, a minha saúde não permite, e aí ele falou assim, engraçado né amor, ele falou assim, o teu corpo tem uma velocidade, eu falei, é, no caso depois do câncer, mínima, mas ele falou, mas o teu espírito não, porque de madrugada Deus te leva em alguns lugares, profeticamente, como um dia Deus me levou lá na casa do pastor Jair, até hoje ele não me levou lá tomar café, mas eu já fui lá em espírito né, dá um xará mandá-se lá, mas enfim, aí, aleluia, eu falei, é, é, eu fiquei olhando para ele, porque eu sabia que havia algo poderoso ali, e ele falou, então a gente pode dizer Paulo, que o nosso corpo vive numa velocidade, ou num tempo, num tempo presente, porque eu estou vendo você aqui, então o teu corpo vive num tempo presente, eu bem rápido falei assim, é, e a nossa alma tende a viver no passado, porque a nossa alma fica, ah, ah, mas fizeram tal coisa comigo, ah, mas o fulano me deve, perdoa cara, ah, mas o fulano me magoou, ah, mas o ciclano fez coisa errada, aham, vamos botar no papel então, quem nunca fez nada errado, quem nunca, aleluia, pecou, quem nunca falou uma bobagem, vamos botar no papel então, então perdoa e seja livre do teu passado, mas a nossa alma tende a viver no passado, e ele falou, é, e o nosso espírito, eu falei, então, chegamos no bom, o nosso espírito foi projetado por Deus para viver no futuro, esse é o motivo que os profetas conseguem ver o que não aconteceu como se já tivesse acontecido, e isso saiu dele, e ele falou assim, não, mas nós temos que ter base bíblica para isso, eu falei, temos base bíblica para isso, qual é a base bíblica para isso? aleluia, Elias sobe no monte para orar, e diz para o menino, está vendo alguma coisa? não, aí, aleluia, ele ora mais um pouco, está vendo alguma coisa? ainda não, está vendo alguma coisa? estou vendo uma nuvenzinha, uma nuvenzinha, pequenininha, ok, então aparelha os carros e os cavalos, e avisa a acabe, que vai chover, só que a Bíblia diz, aleluia, que, aleluia, o menino vai com os carros e cavalos de acabe, mas ele vai a pé, só que a Bíblia diz que Elias chega na frente dos carros e cavalos, como? quando eu prego sobre isso, eu falo, aleluia, o menino não estava andando com qualquer pangaré, ele estava andando com os cavalos do rei, rei não tem pangaré, rei tem cavalo de raça, como é que um profeta começa a andar mais rápido que os cavalos e os carros de acabe? porque, aleluia, esse profeta entrou num lugar chamado dimensão do tempo, e aleluia, ele correu, não na velocidade do corpo, não na velocidade da alma, mas ele correu na velocidade do espírito, pastora, e aleluia, e como isso é provado? então, eu não assisto documentário, que eu não tenho tempo, isso é muito elétrica, para ficar lá sentada, eu sou muito elétrica, e aí, mas aquele dia estava passando um documentário na TV, e eu parei para escutar milagre sobrenatural, ficar quieta, e aí, aleluia, o documentário era o seguinte, tinha sido provado cientificamente, alguns neurocirurgiões se juntaram, para provar cientificamente, que o nosso cérebro, ou o cérebro de alguém que cria algo novo, algo que não existe, quando esse cérebro cria algo novo, aleluia, a velocidade dele é multiplicada, ele acelera, e isso, me dá base bíblica, porque eu tenho que falar aqui contigo, só existe uma maneira, aleluia, talvez você não entendeu, tudo, absolutamente tudo, que o homem ou uma mulher de Deus, venha criar aqui na terra, já existe no céu, agora o diabo não tem poder criativo, o diabo não cria nada, o diabo só imita, e eu já falei isso aqui outro dia aqui, aleluia, então quando um homem, uma mulher cria alguma coisa, ou traz algo que está no céu, para a terra, o cérebro dele funciona mais rápido, porque ele tem que entrar na velocidade do Espírito, para ver aquilo que está no invisível, quem entendeu agora? Tudo, absolutamente tudo que você precisa, está no invisível, talvez você não esteja vendo, porque a igreja não aprendeu, a acessar as dimensões espirituais, talvez você não esteja vendo, porque a igreja, aleluia, sabe tão pouco do Espírito, os macubeiros, batuqueiros, feiticeiros, aleluia, sabe tudo do Espírito, maus crentes, a bruxaria não tem poder criativo, a bruxaria não tem poder, o poder da bruxaria é limitado, mas como é que uma bruxa pode se trasladar? Aleluia, porquê que uma bruxa pode se trasladar? Simplesmente porque talvez até ler a Bíblia, e descobriram, aleluia, que existe um negócio chamado dimensão de tempo, a na mão da caia saia, pastor, tu não é louca? Não, está na Bíblia, que Felipe vai lá e prega para o Etíope, e imediatamente ele é trasladado de um lugar para o outro, por acaso o Deus de Felipe e o Deus do Etíope é diferente do teu Deus, porque do meu ele não é, e eu vou abrir um parênteses aqui, porque Deus mandou eu falar uma coisa, outro dia me recebi uma ligação lá do dono de uma livraria e ele falou assim, pastora, tu ainda lida com libertação? eu falei, pela misericórdia de Deus, ele falou, estou com casa aqui, não posso levar para o meu pastor, eu fiquei pensando, mas que raio, não pode levar para o pastor dele, mas o sangue do cordeiro tem poder, eu falei, está atrás para mim, que é assim mesmo, um dia eu estava lá pregando e entraram com uma moça endemoniada, uns 15 segurando ela, uma menina desse tamanho dele, aleluia, e eu falei, o que é isso? então ela estava lá na igreja do fulano e não conseguiram expulsar o demônio dela, mandaram para a senhora expulsar, eu falei, pensa bem, nível da igreja no Brasil, e aí, eita, eu fico louca de brava, e aí, eu falei, tá, me passa o telefone para o cara, não dá o meu número para ele, depois não me dão certo, aí, eu atendi ele e falou assim, ó, tem uns demônios aqui me atormentando, eu falei, aqui eu não tenho self-service, aqui tu pega, tu vem aqui, porque eu não vou até você, você vem aqui no culto, de quarta-feira, porque olha, eu vou dizer, ô gente, aí, tá, era quarta-feira, de noite eu fui, antes cheguei lá, o cara estava lá, e ele falou, eu quero falar com a senhora no escritório, eu não ia atender, ele ia atender só depois do culto, mas quando eu cheguei no escritório, a mulher que tinha marcado comigo, cancelou, a senhora falou para mim, atende ele antes, que o negócio é grave, e ele subiu no meu escritório, eu chamei um pastor auxiliar para atender ele comigo, que o meu marido não podia, e ele falou assim, eu sou filho, da sumo sacerdotisa de uma entidade, e aí, eu falei, aí ele falou assim, só que quando nós estávamos indo para a igreja, o meu marido falou assim, eu estou sentindo gosto de sangue na boca, eu falei, então vamos orar, aí chegamos lá, ele falou, faz três dias, que a entidade da minha mãe está bebendo sangue para matar você, e eu comecei a rir, me deu um ataque de riso, aí ele falou assim, o meu pai era de tal lugar, e ele recebeu uma ordem para matar você, ele não conseguiu matar você, mataram ele, eu falei, nem medeiro, aí ele falou assim, eu quero saber, porquê que tu não estás na folha de pagamento, de uma outra entidade aí, se todos os pastores da cidade estão, eu falei, eu não preciso do dinheiro de nenhuma entidade, eu falei, meu Deus é dono do ouro, dono da prática, já fiquei brabo também, e aí, ele começou a me ameaçar, ele falou que tinha um alugado lá os pavilhões da festa da rua, para os maiores bruxos do Brasil se reencontrar aquele final de semana lá para me matar, e ele falou assim, faz muito tempo que nós queremos erguer três bruxos homens, aqui, e nós não conseguimos por tua culpa, eu falei, problema também é de vocês, e aí, quando ele, aí ele se grudou na cadeira, eu falei, pronto, agora vai levitar com cadeira e tudo, porque eu já vi isso lá dentro da igreja, uma pessoa levitava, eu falei, pronto, aí, só que o meu pastor da cidade estava apavorado, e aí ele começou a invocar um demônio em outra língua, e o Espírito de Deus falou assim, fica de pé, e eu fiquei de pé, e eu comecei a bater na minha mesa, eu falei assim, cala tua boca, porque aqui nesse lugar, nessa geografia, tem sacerdote de verdade, meu marido é um sacerdote de verdade, tu cala tua boca, e ele calou, só que daí, o meu escritório foi tomar por demônio, que eu falei, agora vai explodir todos os vidros, e aí, o Senhor falou assim para mim, começa a adorar o meu nome, e eu falei, mas essa adoração micho brega que nós temos no Brasil, não vai funcionar aqui, eu falei, o que está aqui é meio violento Deus, e Deus falou assim, eu vou colocar as palavras de adoração na tua boca, e eu comecei a adorar Deus, e eu comecei a dizer, Senhor, eu adoro Deus que criou o céu e a terra, eu adoro Deus que fez separação da terra, seca e da água, e eu comecei a adorar Deus, até que eu cheguei, no nível, aleluia, que Deus queria, e eu falei assim, eu adoro o Deus que sentenciou a serpente no jardim do Éden, e daí, aleluia, aí veio o cabeça, e aí a conversa foi outra, ouça por favor isso, porque aleluia, Deus só mandava eu dizer assim, eu adoro o Deus, que tem poder para sentenciar a serpente no jardim do Éden, andará manda caia sobre de candarábia, e sabe o que eu tive que ver? Eu tive que ver os demônios pegar tudo o que eles vieram trazer, e bater em retirada, um por um aquela noite, no nome de Jesus, a igreja foi tomada por um fedor de demônio que não dava, bom, nós tivemos que lascar a oração lá, mas sabe o que acontece? Ele veio me ameaçar, mas eu falei, mas esse homem não sai daqui sem confessar a Jesus, mas nem que eu tenho que trocar de nome, aleluia, falei, vamos, você vem aqui para cá, você vem aqui para me ameaçar, beleza, aleluia, já ameaçou, viu que não funcionou, aleluia, ele falou, eu não quero isso, eles fizeram eu ficar em um banho de sangue humano, durante três dias, e eu não quero isso para a minha vida, ele falou, eu falei, ok, então eu vou morar, e quando eu botei a mão na cabeça dele, que eu enfiei as mãos na cabeça dele, aleluia, ele disse, ele não conseguia, ele falava, eu declaro que Jesus o Nazareno, eu declaro que o carpinteiro, e aí eu disse, não, essa aí não funciona, você vai declarar que Jesus Cristo, o Filho do Deus vivo é Senhor, aleluia, foi uma lida, mas ele declarou, e quando ele declarou, aleluia, o inferno parecia que tinha retrocedido daquele lugar, pastor, o que que tu quer dizer com isso? eu quero dizer, aleluia, que para esses jovens que estão aqui nessa noite, milhares de pastores, querem ser reconhecidos aqui na terra, é, ai eu escutei um gemido agora, aleluia, é isso que eu precisava, milhares de pastores, e como eu disse ontem, milhares de pastores querem ser cobertura, ninguém quer ser fundamento, porque fundamento fica escondido embaixo da terra, porque fundamento andar a mão da caia e a saia, fica escondido, aleluia, outro dia eu fui fazer um velório e o pastor perguntou para mim, achei que tu estava morto, eu falei, mas pensa em morto que eu estou, graças a Deus, bem mortinha eu estou, aleluia, não quero mesmo que me enxergue, ouça por favor, milhares de pastores querem ser conhecidos na terra, mas Deus está procurando uma geração que queira ser conhecida no inferno, porque aquele homem sabia que o meu nome não estava na folha de pagamento de uma certa entidade aí, eu quero que você ouça, por favor, mas ele sabia quem eu era, não entendi pastora, a igreja precisa entrar na velocidade do Espírito, e na velocidade do Espírito, nós faremos pruezas, na velocidade do Espírito, nós faremos obras maiores do que aquele que ele fez no nome dele, aleluia, na velocidade do Espírito, porque o que eu estou falando aqui é muito grave, nós só vamos governar, sobre os sete montes de governo, quando nós parar de dar tributo, honra, as trevas, porque talvez, talvez qualquer outra pessoa, porque o meu pastor auxiliar falou assim, da onde que a senhora tirou aquele negócio do sacerdote? Eu falei, eu não tirei de lugar nenhum, mas Deus falou comigo, o problema é que as pessoas querem só o conhecimento humano, mas esqueceram, aleluia, que o Espírito Santo de Deus, é o maior professor que tem, a Bíblia diz, aleluia, ouça por favor, eu falei ontem aqui em Abacuque, a Bíblia diz que a terra, ela precisa ser cheia do conhecimento da glória, agora eu pergunto para você, como um ser humano normal, que não conhece nada do mundo espiritual, vai ensinar sobre glória, nós precisamos que o Espírito Santo nos ensine sobre glória, a Bíblia diz aqui, aleluia, que Deus faz uma promessa, existe sete povos, sete inimigos do reino, escuta por favor, os inimigos não são inimigos das pessoas, faz muito tempo que eu parei de brigar, sabe porquê? porque, aleluia, quando alguém se levanta contra mim, eu falo, bom, eu trabalho para ti chefe, aí eu vou deixar esse encrenqueiro contigo, e eu vou continuar trabalhando, porque eu aprendi que aqueles que se levantam contra aquilo que eu estava fazendo são inimigos do reino, e o reino tem um rei, eu quero que você preste atenção nisso, quando Deus faz uma promessa aqui em Deuteronômio, Ele está falando assim ó, existe um inimigo, sete nações que são inimigas, elas são mais numerosas que vocês, mas não se preocupe, o Deus do reino, vai dar vitória para vocês, pastor o que isso quer dizer? quer dizer que cada um desses povos de Deuteronômio 7, foram povos específicos que se levantaram contra um monte específico de governo, então, aleluia, para nós tomar de volta os sete montes de governo, nós temos que conhecer esses sete povos e saber qual é a artimanha deles, para roubar, porque eles roubaram a igreja, vou dizer de novo, esses sete povos, esses sete, aleluia, essas sete nações, elas roubaram a igreja, e Deus quer devolver para a igreja o que é dela por direito, mas para nós pegar de volta aquilo que é nosso por direito, nós temos que entender esses sete inimigos do reino, e hoje eu só quero falar de dois que não dá tempo, a Bíblia fala sobre os Eteus, os Eteus roubaram da igreja, o monte da mídia, como assim? um monte de governo chamado monte da mídia, a mídia hoje, em todos os lugares do mundo estão na mão do diabo, presta atenção, pastor, aleluia, como é que eles fizeram isso? eles fizeram isso através de um demônio, presta atenção, o que esse demônio faz? ele mete terror, e eu preciso, eu não posso ir embora sem falar sobre isso aqui, sabe porquê? porque a mídia estava trabalhando contra a igreja agora, nessa pandemia, agora eu não entendo, não entra na minha cabeça, me perdoe igreja, mas eu sou uma profetisa, a linguagem que eu vou sempre pregar é uma linguagem profética, eu até prego numa linguagem apostólica quando é só para pastor, daí o negócio fica mais duro, mas enfim, mas, presta bem atenção, não entra na minha cabeça de profetisa, como é que crente tem medo de morrer? eu não entendo, eu não entendo alguém que levanta uma bandeira e fala, sou de Jesus Cristo, tem medo de morrer, eu não entendo, quando eu fui atender esse cara que me ameaçou, eu nem sabia se ele estava armado ou não, se ele tivesse armado, ele podia ter me dado um tiro na cabeça e virado os costos e ia embora, mas eu não tenho medo de morrer por causa do Evangelho, eu não tenho medo de morrer por causa do Evangelho, eu não entendo uma igreja que se submeteu a um demônio que agia sobre os eteus, que mete terror, é o mesmo demônio que age no Islã, é o mesmo demônio, pastor o que nós temos que fazer para tomar de volta o monte da mídia? Então eu vou te explicar, porque eu vou resumir, Deus falou assim para mim a CNN, já era Paulo, e eu falei, eu acredito nisso né, por causa do Youtube, por causa de todas as redes sociais, aí Deus falou assim para mim, só que a CNN não foi criada, ela foi copiada, e eu entendi na hora que Deus queria falar comigo, Deus falou comigo assim, que Deus vai dar para um jovem, um homem e uma mulher de Deus, uma ideia, Deus falou comigo que no tempo oportuno, vai ser fundado sobre a terra, a escola de jornalismo do Senhor, e Deus ouça por favor, porque a igreja durante muitos anos perguntou assim, você trabalha no secular? não existe isso daí, então quer dizer que as pessoas são cristãs, solta a porta para dentro, lá fora as pessoas trabalham no secular? eu vou explicar para você, não teve muita coisa que eu já não vi nessa minha vida, teve uma época que eu tive que trabalhar, numa lanchonete, eu fui contratada para fazer compra, mas só que a mulher era uma endemoniada, e ela, quando o marido dela saía, ela falava assim para mim, vai lavar banheiro, porque aqui crente tem que lavar banheiro, e eu trabalhava 18 horas por dia, tinha que tomar 3 remédios por dia para aguentar a dor, e eu trabalhava, porque eu precisava, eu tinha uma filha doente, e aí, um dia eu estou lá limpando o banheiro e chorando de brava, e Deus falou assim para mim, não se preocupe, um dia ela vai estar em cima de uma cama, com uma coxa de retalho, e você vai levar uma cesta básica para ela, e aí, ouça por favor, saí de lá, um dia Deus me libertou daquele lugar, pelo amor de Deus do céu, e eu fui trabalhar numa empresa no financeiro, o dono da empresa era desviado, eu trabalhei lá durante 9 meses, eu quero que você preste bem atenção, eu pregava mais lá do que em qualquer outro lugar, quando eu saí de lá, quando Deus falou para mim, hoje é o último dia, quando o meu chefe chegou, eu estava sentada do outro lado da mesa, e ele olhou para mim e falou assim, quando que você tem que sair Paulo? eu não tinha falado nada para ele, então eu falei assim, hoje, e ele começou a chorar, aí ele falou assim, ok, mas eu vou continuar pagando o teu salário, para te trabalhar para Deus, porque, aleluia, se nós verdadeiramente somos o governo de Deus na terra, aonde nós colocar a planta dos nossos pés, é o nosso, aleluia, é o nosso ministério, é o púlpito que nós pregamos, é o lugar, aleluia, onde nós temos que anunciar o Evangelho, eu quero que você preste atenção no que eu estou falando aqui, aleluia, porque não existe, aleluia, eu sou crente da porta para fora, e lá fora, eu sou administrador, aleluia, eu sou bancário, eu sou professor, aleluia, ok, mas a primazia, o que que você é? se hoje, aleluia, um anjo descesse na terra e falasse assim, quem é você? você ia dizer primeiro, eu sou o João? ou primeiro você ia dizer, eu sou cristão? ou primeiro você ia dizer, eu sou marcineiro? ou sou filho da fulana? porque isso determina a tua identidade divina, se Deus descesse na terra hoje e perguntasse, quem é você? antigamente eu dizia, eu não sou ninguém, mas meu marido me congiu, e agora eu já falo, eu sou profeta do Deus Altíssimo, e cuidado, cuidado que você não enfia o dedo na tua cara e fala até o que tu comeu ontem, ouça por favor, eu quero que você preste bem atenção naquilo que eu estou falando, Deus vai estabelecer sobre a terra, uma escola de jornalismo do Senhor, o que que tu está falando Paulo? eu estou falando que os jovens vão fazer faculdade, mas eles não vão mais fazer faculdade para ganhar dinheiro, eles vão fazer faculdade, para tudo aquilo que eles aprenderam na faculdade, trazer para o reino de Deus estabelecer governo aqui na terra, você sabe que por muitos anos tem homem aí que me pede o meu nome, para a política, não dou, oxe, não dou, eu falo para eles, meu nome foi construído em cima de muita lágrima, de muita renúncia, e principalmente de muita dor, e eu sempre falo assim, quer o meu nome para uma eleição? vai lá no Rio de Janeiro, e participa de uma escola de governo que tem no Rio de Janeiro, para políticos cristãos que querem aprender a governar, não entendi pastora, aleluia, o Ismael subiu aqui e ele falou sobre os doze apóstolos, eu falei ontem, Jesus não precisava pegar ninguém e fazer nada, Ele é Deus, Ele podia chegar aqui na terra e falar, vou organizar essa bagunça, e deu, mas não, aleluia, Ele não é egoísta, vou dizer de novo, Ele não é egoísta, como alguns líderes que falam assim, eu vou fazer, deixa comigo que só eu que sei, não funciona assim, Jesus pega doze homens com a personalidade totalmente diferente um do outro, e treina esses doze, sabe qual que é o problema da igreja no Brasil principalmente? Nunca ninguém foi treinado, ah pastor, mas tem gente passando por discipulado, vocês me desculpem, mas tem discipulado que não é treinamento, agora quando você pega o cidadão e fala assim, vamos, vamos aí, vamos na África, vamos lá na quebrada, vamos subir o morro, vamos entrar lá no Rio de Janeiro, no dia que estiver, todo mundo na rua, cheio de AR-15, vamos treinar, sabe o que que eu disse lá na igreja? um dos maiores sonhos do meu pai na fé, é fechar o hospício, como assim pastor? é, o maior sonho dele, era entrar com uma equipe num sanatório, e Deus curar todo mundo, e eu falei, eu vou fazer isso daí, mas o treinamento para quem vai comigo nesse sanatório, vai ter que ser lá na Rússia, tu está louca pastor assim? lá na Rússia tem um sanatório, que as camas se levantam por causa dos demônios assim ó, com as pessoas em cima, daí vamos ver quantos crentes entram, vamos ver os crentes que querem aparecer em live, eu nem posso entrar nesse assunto, senhora não posso entrar aí, senão o senhor sabe que eu vou pecar, aleluia, os crentes que gostam de participar de live, de aparecer, se eles vão entrar no sanatório, e dar uma ordem para a cama descer, e o que está, segurando a cama em pé, bater retirada, ouça por favor, Deus vai dar uma ideia para um jovem, um homem e uma mulher de Deus, e eu estou profetizando, aleluia, e essa pessoa vai criar uma rede social, que ainda não existe, vai criar uma rede social, que ainda não existe, e vai ser maior que o Facebook, maior que o Instagram, maior que o Youtube, ouça, vai ser maior, porque essa rede social, não existe aqui na terra ainda, ainda está no invisível, e Deus vai trazer para a terra, e Deus vai pegar de volta, aleluia, um monte de governo chamado mídia, e vai entregar para a igreja, pastora, mas, e a pessoa tem que fazer o que para isso? a pessoa não vai poder se dobrar para o medo, a pessoa não vai poder se dobrar para o medo, a pessoa não vai poder se render, quando alguém chegar e ameaçar a pessoa, porque vai receber ameaça, ouça por favor, não existe nada que você vai fazer, que seja grande, que vai ser fácil, vamos dizer de novo, quando eu e você, vamos fazer algo grande, não é fácil, o pastor Jadir que está aqui, o pastor Alessandro que está aqui, eu não me lembro se o pastor Max foi, mas eles foram comigo ao Uruguai, fazer uma conferência, não foi fácil, eu estava morrendo de câncer, nós parávamos de 100 em 100 quilômetros, porque a minha pressão chegou a 22 por 18, e a ordem do médico era o seguinte, quer e vai, mas não sei se vai voltar, e a minha ordem era o seguinte, se eu morrer em cima do altar, beleza, eu fiz aquilo que Deus me mandou, aleluia, foi difícil? só eu sei como foi difícil, eu não ficava em pé por causa do câncer, a minha filha me ajudava a me vestir, mas quando chegava na hora de pregar, o Espírito Santo me tomava, quando eu descia do altar, eu não ficava em pé, aleluia, pastor, o que isso produziu? Isso produziu muitos jovens, já naquela nação que se renderam ao Senhor Jesus, e eu quero que você entenda, nada que Deus manda você fazer, se for grande não vai ser fácil, então para de ser covarde, e eu quero só terminar falando de um monte, outro monte de governos, são sete, mas eu só falo de dois, monte da mídia e monte da educação, eu falei ontem, que quatro, as quatro maiores faculdades dos Estados Unidos, formaram, eu não me lembro, mas eu acho que é 17 presidentes da república, formaram como Paula? Formaram, aleluia, porque até então, o centro de tudo era Deus, e tudo tinha que funcionar ao redor de Deus, mas daí o que que entrou? Pastor, o que que entrou na faculdade? O que entrou na faculdade, é o que tem entrado dentro da igreja, um negócio chamado humanismo, que coloca o homem como centro de tudo, e Deus tem que trabalhar para o homem, não existe isso daí, aleluia, existe um jeito de nós retomar um monte da educação, é quando homens e mulheres de Deus assumir lugares de governo, e o currículo, o que tem que ter no currículo de um professor é, aleluia, é temente a Deus, vai pregar o evangelho, vai ensinar, aleluia, eu quero que você ouça, por favor, porque outro dia me convidaram para pregar dentro de uma grande empresa, uma multinacional, pregar só para os representantes, só que me disseram assim, a senhora não pode falar de Deus, pastor, eu falei, pode deixar comigo, deixa comigo, ourei, já veio bem de manhã, bem cedinho, aleluia, cheguei lá e comecei a falar, falei, existe um livro muito antigo, que fala de um homem comum, chamado José, eu falei, comecei assim, dali a pouco eu já estava chorando uma andácia, e eu acho que eles ficaram pensando, meu Deus, agora, eu desci alguma coisa aqui, mas eu já estava falando em línguas, porque daí Deus já tinha me tomado, eu já estava bem louco, aleluia, daí eu comecei a entregar a palavra para todo mundo, eles ficaram meio que sem saber o que estava acontecendo, mas no final um dia, ele falou assim para mim, pastor, a senhora pode, com papel e uma caneta, a senhora pode me dar o nome do livro, para mim comprar, falei, posso querido, Bíblia Sagrada, aleluia, não interessa se é presidente de multinacional, se é presidente da república, se é, aleluia, governador, não interessa, todos eles tem que conhecer Jesus, mas o monte da educação foi roubado, e quem roubou, foram os amorreus, e amorreu, significa em algumas traduções, gabar-se, não entendi pastor, aleluia, a igreja perdeu, porque a igreja começou a se gabar, a igreja começou, aleluia, a se autopromover, e quando a igreja começou a se autopromover, aleluia, esse demônio, usou os amorreus, e os amorreus vieram e roubaram da igreja, um monte de governo, chamado educação, e Deus, quer devolver para nós, todos os sete montes de governo, só que eu quero, abrir um parênteses aqui, sobre, aleluia, o monte da educação, porque é aqui que eu queria entrar ontem, e não consegui, quando uma criança, porque eu quero ainda falar do poder criativo, de Deus, quando nós somos bem bebezinhos, os bebês vão lá, e fazem dois riscos no papel, e falam, olha aqui mamãe, o teu carro, e você fala, que meu Deus do céu, dois riscos, mas eles estão vendo o carro, quer entender? Eles vão lá, fazem dois riscos no papel, e falam assim, mamãe, olha aqui a tua casa, é assim ou não é assim? É assim, ou você não presta atenção, o que o seu filho fala? Porque ele fala isso daí, aleluia, porquê? Porque há um poder criativo no bebê, na criança, ou seja, cientificamente, o lado direito do cérebro de uma criança, é o lado predominante, porquê o lado direito? Porque é no lado direito do nosso cérebro, que é o poder criativo, é no lado direito do nosso cérebro, que Deus fala sobre as coisas espirituais, base bíblica pastora, Pedro está lá pescando, a Bíblia diz que ele pesca a noite inteira, quem ainda está me ouvindo? Aleluia, Pedro pesca a noite inteira, não pega nada, chega para Jesus e fala assim, não deu nada, que a nossa pescaria, Jesus podia dizer para ele, para aí Pedro, vou mandar os peixes entrarem para dentro do barco, ele podia ou não podia fazer isso? Ele podia ou não podia fazer isso? Porque a Bíblia diz que tudo obedece, tem que obedecer, tudo que está ao nosso redor, precisa obedecer, não entendi pastora, vamos para Gênesis de novo, Deus disse o que em Gênesis? Aleluia, eu vou plantar aqui Adão, Aleluia, e tudo que está na terra, tudo que está no ar, tudo que está na água, tu vai ter que te obedecer, não entendi pastora, será que só os profetas entenderam? Aleluia, porquê que as coisas ao teu redor, não estão funcionando, para te beneficiar? Se a Bíblia diz que tudo, coopera, tudo, coopera para o bem daqueles que amam a Deus, porque nós não sabemos nada de governo, presta atenção, Aleluia, aí Jesus fala o que para Pedro? Pedro, vai lá, e lança, a tua rede do lado direito do barco, sim ou não? Jesus não precisava fazer isso, Jesus fez isso, porque, Aleluia, em outra linguagem, ou numa linguagem profética, Jesus estava dizendo o seguinte, Pedro, acessa o lado direito do teu cérebro, quando, Aleluia, o profeta, Deus chama o profeta, e fala assim, vem cá meu querido, você vai entregar uma palavra para um homem, numa rua chamada direita, Andaramanda Caiaço, ele está lá orando, Andaramanda Saia, e o profeta, vou lá chefe, Aleluia, mas quando Deus fala, o nome dele é Saulo, ele fala, ah, 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 porque ele era um profeta, mas o lado predominante era o esquerdo, e aí, Aleluia, Deus fala o que para o profeta? Tu vai ir, porque esse vaso para mim, é um vaso escolhido, você está pensando com o lado esquerdo, e eu quero que você pense com o lado direito, e eu encerro aqui, dizendo o seguinte para vocês, Aleluia, nós temos um problema aqui, porque, Aleluia, quando nós começamos a ir para a escola, as crianças começam para a escola, entram na faculdade, a faculdade, faz com que a criança pense, com o lado esquerdo do cérebro, porque ensina que dois mais dois é quatro, pastora, mais dois mais dois é quatro, bom, daí você define, qual lado direito, qual lado está funcionando, porque a Bíblia diz que dois pães, cinco pães e dois peixinhos, que humanamente, com o lado esquerdo, daria sete, a Bíblia diz, Aleluia, daí você decide, com que lado do cérebro você quer trabalhar, sabe por que a igreja não tem vivido milagre? Porque o lado predominante do cérebro da igreja, tem sido o esquerdo, mas a minha Bíblia diz, ouça por favor, porque daqui nós temos um problema de matemática pastora, nós temos um problema de matemática, porque todo mundo diz assim, um mais um é dois, mas a Bíblia diz, um mata mil, mas dois não mata dois mil, mata dez mil, porque a Bíblia diz, Aleluia, cinco mais sete, matemática humana, cinco mais dois, na matemática humana é sete, Aleluia, mas, com o lado direito do cérebro, e quando passa pela mão de Jesus, a mão da caia sai, alimenta, Aleluia, cinco mil homens, fora mulher e criança, e ainda sobra, Aleluia, doze sextos, para quem carregar? Para quem carregar? Quem continuava pensando com o lado esquerdo do cérebro, eu tenho uma palavra profética para a tua vida, Aleluia, você é da parte de Deus, essa palavra, que vai acessar o lado direito do teu cérebro, sabe qual que é o problema do lado esquerdo do teu cérebro, seu predominante? É que quando você vai para a faculdade, e estuda filosofia, a filosofia começa a falar que você é grande, que não existe ninguém maior que você, mas o lado direito do teu cérebro vai dizer assim, você quer ser grande? Então seja o menor, Aleluia, você quer viver? Então morra, você quer, Aleluia, andar a mandar caia sai, conquistar? Então perca, Aleluia, Deus, Aleluia, está chamando uma igreja, totalmente espiritual, e que vai fazer, o que o lado predominante do teu cérebro, vai ser o direito, pastora, eu vou te dar uns duzentos exemplos aqui, só para mais um exemplo, Aleluia, porque eu gosto deste aqui, imagina, Aleluia, a meteorologia tendo que explicar, que se levanta um grande, Aleluia, uma grande tempestade no meio do mar, e vem um homem comum, e fala assim, ó, vento, aquieta-te, mar, obedece, explicar como, agora como é que o lado esquerdo do cérebro vai explicar isso? Como é que o lado esquerdo do cérebro vai ensinar um cientista o seguinte, de um cara cego, aí vem um outro homem comum, ó, o homem comum, Aleluia, gospe no chão, faz um barril e enfia, ah meu Deus, você não está entendendo o que eu estou pregando aqui, Aleluia, a igreja só tem pensado com o lado esquerdo do cérebro, pastora, mas isso não dá, e eu provo isso, onde eu orei aqui tinha mais de dez óculos, e eu sentei e fiquei observando, quase, sei lá, um, que deixou o óculos aqui, os outros vieram aqui pegar o óculos, e ó, pá de novo, e agora eu te pergunto, qual o lado predominou no teu cérebro onde? Porque eu dei testemunho de cura aqui onde? Aleluia, eu quero que você ouça, porque quando eu fui pisar no chão e eu vi as lágrimas, eu vi três óculos ali, Aleluia, e que Deus me deu um código onde que eu não conhecia, que 0.7 de miopia para cima, já não tem mais problema físico, mas é um problema da tua alma, eu sei, Deus me dá segredo, vai fazer o quê, né? Vai fazer o quê? Aleluia, eu vi com os meus olhos espirituais, mas daí a pessoa para crer, Aleluia, ela tem que acessar o lado direito do cérebro, e eu vou encerrar aqui essa palavra, porque o monte de governo da educação vai ser retomado, pela igreja, mas para isso você vai ter que deixar o lado direito do teu cérebro predominar, mas eu quero encerrar aqui dizendo uma coisa que, também você, se você não acreditar o problema, você me desculpa, mas o problema é seu, porque eu creio, a Bíblia diz que Deus fez o milagre em Zacarias, não foi porque ele creu, ele não creu, ele ficou mudo, porque ele não creu, então como é que aconteceu o milagre em Zacarias? Porque quem falou, cria, o anjo que falou com ele, ele acreditava, pronto, vou dizer de novo porque você não entendeu, algumas igrejas, os pastores sobem no público e falam assim, você tem que ter fé, porque senão você não vai alcançar, e como é que Zacarias alcançou? Se a Bíblia diz que ele ficou mudo, e ele não falou até que o filho dele nasceu, quem é que creu então? Quem falou que creu? Quem está me ouvindo? Quem está entendendo o que eu estou falando aqui? Ok, quando eu, quando tiraram o câncer lá, e eu sempre digo, eu não venci o câncer porque não tem poder em mim, mas o Senhor Jesus venceu o câncer lá na cruz do cavalo, então eu tinha 28 pontos por fora, 96 por dentro, 5 sondas, só que eu chegava lá na cama, e eu gritava que doiam as minhas mãos, e as pessoas vinham lá e eu diziam, por favor faz massagem que está doendo as minhas mãos, até que um dia uma menina falou assim, você falou assim, a senhora está bem, acho que a pessoa saiu daí agora, ficou louca de ver, ela falou assim, a senhora está cheia de ponto, com a barriga aberta, 5 sondas, e a senhora está reclamando de dor na mão, não fizeram nada, eu falei, fizeram alguma coisa na minha mão, porque está doendo a minha mão, eu falei assim, eu não sou louca, muito, estava doendo a minha mão, e aí, depois de 5 dias que eu orei por umas pessoas lá no hospital, com sonda e tudo, daí eu entendi que, que era o poder da ressurreição, eu quero que você preste muita atenção, e eu senti isso só poucas vezes na minha vida, onde? Eu senti isso, aqui, porque eu creio, e eu creio que, aleluia, nós vamos ver os exames para testemunhar, isso, por que pastora? Porque um dia, trouxeram para mim, um médico, esse médico, é um, é um neurocirurgião famosíssimo, no estado do Goiás, lá em Goiás, e, ele, levaram para ele um menino de 14 anos, que tem um médico que iria operar, porque disseram que não tinha o que fazer, e ele falou assim, eu vou operar, e ele operou, e a cirurgia foi, bem sucedida, depois de 15 dias, que o menino já tinha ido para casa, a mãe, voltou no hospital, para agradecer esse médico, encontrou ele no corredor, e falou assim, doutor, eu quero lhe agradecer, graças a Deus, o meu filho está curado, e esse médico, cheio de soberba, e de arrogância, como muitos cristãos, falou assim, Deus não teve nada, o que ver com isso, fui eu que operei, esse médico saiu do hospital, com uma caminhonete, e dois amigos, e ele sofreu um acidente, e a cabeça desse médico, foi parar em uma árvore, e ele perdeu, uma parte do cérebro, e ele ficou tetraplégico, e a família desse médico, é lá de Caxias, e a família, levou ele para Caxias, contratou uma cuidadora, e a cuidadora, ia lá na igreja, e como ele não mexia nada, a cuidadora, botava ele na cadeira de rodas, e levava ele para o culto, não tinha nem que dar opinião, esse cara é tão importante, que o governador de lá, vinha de avião, vê ele de tempo em tempo, só que esse homem, não falava, não mexia nada, só que eu via, nos olhos dele, arrogância, e como eu via arrogância, eu não falei com ele, durante muitos cultos, eu não tenho paciência com soberba, eu tenho paciência com drogado, eu tenho paciência com prostituto, mas não tenho paciência com soberba, não tenho, isso aí Jesus ainda vai ter que tratar na minha vida, se ele quer que eu seja lá, e aí, eu deixei ele lá, até que um dia eu vi que ele começou, os olhos dele começaram a mudar, e eu comecei a pregar para ele, fui saber da história dele, então a história era o seguinte, ele não tinha parte do cérebro, uma parte do cérebro dele ficou lá na árvore, grudado, ele sobreviveu, porque Deus quis que ele sobrevivesse, eu quero que você preste atenção nisso, e aí eu perguntei para a moça, qual é o diagnóstico, o diagnóstico ele nunca vai andar na repostora, por causa que daí ele não tem a parte do cérebro, falei, bom, isso humanamente falando, toda vez que ele andava no culto, eu pegava na mão dele, e fazia ele andar em cima do altar, ele levantava da cadeira, eu quero que você ouça por favor, porque o primeiro dia que ele foi na igreja, ele não mexia um dedo, e todos os cultos nós orávamos por ele, conforme ele foi conhecendo Jesus, e ele foi se apaixonando por Jesus, então o Senhor Jesus foi fazendo a obra na vida dele, você está escutando? Deus tem poder para curá-lo na primeiro dia, ele saia saltitando? Tinha, aleluia, mas o objetivo de Deus não era curar o corpo, quem está me entendendo? O objetivo de Deus sempre foi salvar a alma, e eu pegava ele por uma mão, e as pessoas diziam, mas pastor ele não vai andar, falei, oxe, é claro que vai andar, meu Deus do céu, já vi oito paralíticos se levantaram, não vou ver se eu me, aleluia, ele andava em cima do altar, aleluia, e descia, e quando ele descia, eles continuavam colocando ele na cadeira, e eu ficava fora do meu irmão, até que um dia, aleluia, a irmã dele viu isso, e falou assim, não, 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 mas se ele está mexendo os pés, vamos botar ele na fisioterapia, amém, e conforme Deus foi restituindo, os movimentos dele, ele foi conhecendo Jesus, a ponto de se entregar ao Senhor Jesus, e ser batizado lá na piscina da fisioterapia, eu quero que você ouça isso, por favor, ele anda hoje, pastor, anda, aleluia, nós não sabemos mesmo se um dia ele vai voltar a operar, aleluia, mas ele soube o preço que foi, falar que ele era maior que Jesus, e eu quero que você ouça, por favor, o que que isso tem a ver com a palavra? Tem a ver que quando, uma pessoa fica paralítica, os nervos dela, dela atrofia, e fica sem movimento, quem está me ouvindo? Quando nós paramos de usar o lado direito do nosso cérebro, e nós só usamos o lado esquerdo da razão, isso não dá, isso não pode, isso é aquilo, nós ficamos limitando o poder de Deus, o lado direito do nosso cérebro atrofia, sabe o que que aconteceu com a igreja? A igreja como um todo, andaram a mão da casa, ela deixou de ver milagre, e o lado direito do cérebro dela, atrofiou, mas o que Deus falou comigo, quando me deu essa palavra, e eu já preguei em alguns lugares essa palavra, é que o anjo da parte de Deus viria, para trazer movimento de novo, para o lado direito do cérebro da igreja, eu quero falar uma coisa para você, eu sou tão louca, que eu já deitei em cima de um cara, que os médicos estavam tirando os olhos dele, eu o deitei, me ensanguentei e tudo mais, eu o deitei, porque eu acreditava que o cara ia se levantar, não se levantou, não se levantou, mas eu ainda vou ver o morto ressuscitar, e o meu cérebro, aleluia, ninguém vai atrofiar o lado direito do meu cérebro, eu quero que você ouça, por favor, ninguém vai atrofiar o lado direito do meu cérebro, eu já perdi tudo, eu já perdi dinheiro, eu já perdi negócio, eu perdi amigos, já perdi pessoas que eu confiava, já perdi família, mas eu nunca deixei o diabo tocar na minha fé, existe um lado direito do teu cérebro, que é responsável por acessar a fé, e é o lado direito do teu cérebro, é o lado direito, existe um lado do teu cérebro, que é o responsável, aleluia, para acessar os dons do Espírito, porquê que a igreja está cheia de iniquidade, e não tem mais os dons do Espírito, porque o lado direito do cérebro da igreja, está atrofiado, mas hoje, esse negócio vai funcionar de qualquer jeito, e antes de você se levantar, eu quero falar uma coisa, aleluia, não existe como, Deus devolver para a igreja, os sete montes de governo, se a igreja não entendeu os cinco ministérios, porquê pastora? Olha o slogan aqui, pregando o Evangelho e estabelecendo o Reino, só sobre essa conferência, nós estamos de dois ministérios aqui, os evangelistas, e os apóstolos, porque os evangelistas pregam, aleluia, mas quem estabelece são os apóstolos, aleluia, porquê que a igreja não tem estabelecimento, estabelecido o governo na terra, me perdoe os apóstolos, que vão ouvir esse negócio aqui, mas essa é a verdade do Reino, porque os apóstolos, só querem saber de enriquecer, de promover o seu nome, apóstolo não foi chamado para isso, Paulo disse assim, aleluia, eu fui achado digno, de morrer, por causa do Evangelho, Deus está procurando a porra astruz, que em vez de promover o seu nome, eles estejam preocupados, aleluia, em ter a dignidade, aleluia, de morrer por causa do Evangelho, sabe, eu comecei a estudar os sete montes de governo, mais profundo, sabe, Ismael, Deus falou assim comigo, que eu ia ter que compactar as mensagens, até o povo entender, então eu estou indo, aleluia, devagarinho, até o povo entender, aquilo que Deus tem falado comigo, sobre os sete montes de governo, eu sei que para algumas pessoas, eu poderia pregar a profundidade, do que Deus me deu, mas Deus não trabalha assim, Deus trabalha para um corpo, Ele não trabalha para uma pessoa, e o corpo são todos nós, e aleluia, mas nenhum monte de governo, vai ser retomado, através de um ministério só, vou dizer de novo, os montes de governo, todos que eu estudei até agora, eles só vão ser retomados, quando a igreja aprender a trabalhar como corpo, os profetas, fazendo proclamações proféticas, os intercessores orando, aleluia, os pastores cuidando do povo, aleluia, os evangelistas fazendo aquilo que foram chamados para fazer, os apóstolos estabelecendo aquilo que os outros conquistaram, eu quero que você preste atenção nisso, uma mulher outro dia me perguntou assim, pastora, como é que tu fala com todo tipo de gente, com uma habilidade, tu não tem faculdade, porque eu sou muito criticada, porque eu não tenho faculdade, um dia eu até queria fazer faculdade, mas eu precisei trabalhar para sustentar minha mãe, e eu gostaria muito, é um dos particulares que eu tive, mas eu não realizei por causa do reino, eu quero que você preste atenção, e eu falei para ela assim, eu não preciso de faculdade, para entender o valor de uma pessoa, e eu falei assim para ela, olha, é só ir para a Bíblia, para quando nós temos alguma dúvida, quando Jesus chega para falar com a mulher de Samaria, Jesus sabia que a mulher era uma adúltera, sim ou não? Sim ou não igreja? Jesus sabia que a mulher, estava com um cara que não era o marido dela? Sabia, mas Jesus não chegou lá que nem os crentes, acusando, dizendo, olha aqui ó, só sem vergonha, larga do teu marido aí, eu só sem vergonha, Jesus não fazia isso, Jesus chegou para ela e falou assim, ele pediu um favor para ela, ele falou assim, você pode me dar água para beber? se ele quisesse, ele dava uma ordem, a água saltava para cima, ele é Deus, quem está me ouvindo? Mas Jesus queria que aquela mulher entendesse, que nem todos os cristãos são iguais, que o Evangelho não é acusação, o Evangelho é amor, base bíblica, a Bíblia diz que o amor encobre, encobre uma multidão de pecados, cadê as bandeiras meu bem? Aleluia, o amor encobre uma multidão de pecados, Evangelho não é acusação, Evangelho não é acusação, vou repetir, Evangelho não é acusação, Evangelho não é acusação, Aleluia, você não vê na Bíblia, o Senhor Jesus chegando em primazia, apontando, não, você vê que quando a mulher é pega lá em adultério, e eu gosto dessa palavra, porque todo mundo fala da mulher adultério, mas ninguém transa sozinha, eu não sei onde estava o homem, que não estava ali sendo julgado, mas enfim, aí Jesus começa a escrever na terra, na areia, eu sempre digo quando eu prego sobre isso, que para mim ele estava escrevendo, cadê o homem? Porque ninguém transa sozinho, pastora, Jesus não ia escrever trans, então escreve como você achar que ele escrevia, Aleluia, mas que ele estava escrevendo, ele estava, a Bíblia diz que ele estava escrevendo alguma coisa, quem está me ouvindo? Aleluia, Jesus não chega acusando a mulher, Jesus fala o quê? Ok, queridos, maravilhosos, amados, quem não tem pecado, atira a primeira pedra, ele exorta a mulher, ele exorta, mas é a última coisa que ele faz, ele fala assim, vai e não pega mais, mas a igreja faz tudo errado, a igreja quer conquistar as pessoas, de que jeito? Acusando primeiro, você não vai ganhar ninguém assim para Jesus, os evangelistas precisam aprender, eu estava comentando isso com o meu marido, ele falou, quem sabe essa mulher só precisava, Aleluia, que alguém olhasse para ela, e eu falo não, eu falei para ele, sabe é tão importante a salvação dessa mulher, sabe por quê? Porque ela não mentiu para Jesus, primeiro lugar, ela falou assim, eu não tenho marido, segundo lugar, o que os doze apóstolos foram fazer na cidade, foram comprar comida, mas aí essa mulher, quando ela se converte, ela vai lá, a Bíblia diz que ela prega para a cidade inteira, então talvez aquela pessoa que você acusa, e aquela pessoa que você aponta, é a pessoa que Deus quer usar para salvar a cidade inteira, então cuidado com as acusações, porque Jesus não faria isso, quem está me ouvindo? vou dizer de novo, Jesus não faria isso, Jesus chega para a mulher e pede, ele não precisava, ele se fosse, eu falei para a minha mulher, imagina se fosse um pastor, uns aí que eu conheço, ele ia chegar para a mulher e falar assim, o negócio é o seguinte, pega água para mim que eu estou te mandando, eu sou o pastor falando de tal, é assim ou não é assim igreja, ou eu estou falando alguma bobagem aqui, e se eu estiver falando bobagem, o Medina sabe que pode me corrigir, a hora que ele quiser, eu não estou falando bobagem, seria assim se fosse nos dias de hoje, talvez se fosse um pastor no dia de hoje, alguns passos que a gente conhece aí, chegavam para ela e falavam assim, olha aqui eu sou sem vergonha, você larga desse seu marido aí que ele nasceu, Jesus não fez isso, quem está me entendendo? os sete montes de governo, eles vão ser tomados, ou retomados pela igreja, reconquistados pela igreja, quando a igreja aprendeu o que é evangelho, porque o Ismael leu aí em Mateus no começo, eu prestei atenção, ele falou assim ó, por se multiplicar a iniquidade de muitos, por se multiplicar a iniquidade, o amor de muitos esfriaria, e depois dessa palavra ele fala, para que esse evangelho seja pregado, qual evangelho? eu tenho batido nessa tecla ano após ano, aleluia, Jesus vai vir quando o evangelho do reino for pregado, não esse evangelho que é pregado por aí, evangelho da igreja tal, evangelho da igreja tal, evangelho da igreja tal, a Bíblia não fala sobre isso, Jesus não tem compromisso com o evangelho, o evangelho da igreja tal, Jesus tem compromisso, o evangelho do reino, o evangelho do perdão, do amor, da reconciliação, e eu queria que você se colocasse de pé, só existe um jeito da igreja, acessar essa glória, essa glória, que eu falei ontem, que não é transitória, ela é permanente, aleluia, como pastora, aleluia, o dia que a igreja aprender, a construir ponte, em vez de cavar abismo, vou repetir, porque isso é muito forte, a igreja por muitos anos, trabalhou para o inferno, como assim pastora? sim, a igreja criou um abismo, atrás do outro, e a Bíblia diz que um abismo, chama outro abismo, a igreja criou abismos, 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 para que gente? eu, 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 eu fico doida com esse negócio, sabe porquê? eu não vejo o facebook de pessoal lá do mundo, acusando um outro, mas eu vejo o crente, baixando ali o pau, no outro, nas redes sociais, para que criatura? chama no particular, porquê pastora? porque a Bíblia diz o seguinte, se eu tenho alguma coisa contra o meu irmão, eu tenho que ter com ele, daí eu não, eu só conheço gente imatura, com o que vai para as redes sociais falar mal de crente, porque quando nós somos maduros, eu sempre digo, se é homem para falar mal de mim, então seja homem para me confrontar, se você é mulher para falar mal de mim, então seja mulher, para me chamar e falar na minha cara as coisas, por favor ouça, porque bíblicamente,